Um acidente de ônibus deixa pelo menos 29 mortos e 27 feridos na Ilha da Madeira, em Portugal. A reportagem é de Larissa Coelho. Um ônibus de turismo saiu da estrada e tombou sobre uma casa na Ilha da Madeira, em Portugal. O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta quarta-feira, na cidade de Caniço. O veículo transportava mais de 50 pessoas e tombou ao fazer uma curva na estrada da Ponta de Oliveira. Todas as vítimas são estrangeiras, sendo a maioria de origem alemã. O porta-voz do governo da Alemanha, Stephen Sembert, lamentou o ocorrido através do Twitter. De acordo com autoridades, o veículo tinha cinco anos e estava com as inspeções em dia. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, chegou a anunciar que iria ao local para acompanhar o caso, mas acabou cedendo o avião para o resgate dos feridos. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, enviou uma mensagem de condolência às famílias das vítimas e também à primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel.